Fala torcida aqui Canta Vibra, vamos ao nosso vídeo de notícias do Palmeiras e como vocês viram no dia de ontem o Palmeiras oficializou a contratação do Bruno Tabata até 30 de junho de 2026, 3 temporadas e meia para ele jogar ele tem 25 anos, ele veio do Sporting, a contratação já estava rolando há mais ou menos umas 3 semanas ontem foi oficializada, já foi apresentado ali, já vestiu a camisa e agora ele veio praticamente para suprir a saída do Scarpa ele vai sair no final do ano, ele deve ocupar mais ou menos a função do Scarpa logo após ele sair do time e é uma contratação, eu não sei muito o que achar, é um jogador que pode vir a dar certo como pode ser só mais um ali no elenco, não é uma contratação assim que eu acredito que agora não é uma contratação de impacto assim para a torcida, mas né, sempre bom trazer reforços aí, principalmente agora que já vai perder o Scarpa se o Abel conseguir ele ajeitar ali no time, fazer com que ele ocupe uma boa função né ele pode tanto jogar um pouco ali pelo lado direito do ataque, como pode também fazer ali uma função ali mais no meio de campo também né então é esperar para ver né, ele não teve tanto destaque assim no esporte, nos times que ele passou então vem aí meio que para somar né, para ser mais um aí, ele com certeza vai começar no banco né então não sei muito o que achar, vamos esperar para ver mesmo né é, sobre o jogo de amanhã né, o jogo de amanhã, o Palmeiras já tem 38 mil mais de 38 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Atlético Mineiro amanhã né e a expectativa é que o Palmeiras consiga um público maior do que no Clássico contra o São Paulo e Júlio que foi de 41, 41 mil, 361 pessoas eu acredito mesmo que vai dar um jogo extremamente importante amanhã a torcida deve comprar o restante dos ingressos aí né, tem poucos deve ter mais para camarotes, essas coisas assim então é, para que bancada assim normal, já não tem mais então sobra essas, esses, o pessoal da, esses ingressos mais caros mesmo né é, tem mais uma notícia aqui né, Conselho do Palmeiras aprova a redução de conselheiros vitalícios aqui ó em votação nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou a redução do número de conselheiros vitalícios no total, no total 215 conselheiros comparados pela votação, 199 votaram pela redução enquanto apenas 10 se posicionaram ao contrário, houve 6 abstenções a proposta aprovada foi elaborada em conjunto por Leila, Leila e os outros conselheiros aleatórios aí reduziu o número de conselheiros vitalícios de maneira gradativa então esse, aos poucos, imediatamente serão reduzidos de 148 para 130, depois disso a cada 2 anos deve ocorrer uma redução para 120 é, é sempre bom, tem muito conselheiro vitalício ali que fez sua parte ali no clube mas o modelo de futebol que gera hoje em dia não permite mais esses conselheiros vitalícios até porque o Palmeiras não são mais os conselheiros vitalícios que elegem o presidente do clube são os sócios do clube que elegem o presidente então é muito mais figurativo do que algo que realmente vai definir então tem que diminuir o poder desses caras aí mesmo, está muito tempo lá e melhor deixar para os sócios votarem eu ainda acho que tinha que abrir o leque não só para os sócios do clube mas para os sócios torcedores em geral, os torcedores do Palmeiras também porque tem muito sócio que é do clube, mas que não é palmeirense porque você paga lá e você consegue ir nas piscinas, nas quadras então tem muito ali gente que nem é palmeirense que vai lá o sócio torcedor não, o sócio torcedor é torcedor do clube então eu vejo mais vantagem em mudar isso aí mas um dia a gente chega lá né bom, essa sequência que o Palmeiras tem né tanto no Libertadores agora como no Campeonato Brasileiro a sequência é bem, cara, pauleira tem um Atlético Mineiro nessa quarta aí no sábado vai pegar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro depois o Fluminense, o Flamengo, o Mito, o Flamengo e Fluminense olha que sequência, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e Fluminense é uma sequência aí, olha que vai ser bem puxada a começar por amanhã então o Palmeiras precisa alinhar o time aí certinho porque daqui esses quatro próximos jogos aí pode, o Atlético Mineiro vai definir né quem vai pra semifinal agora Corinthians, Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro né pode aí o Palmeiras com três vitórias contra esses três times ali que estão no alto da tabela e que estão matematicamente lutando pelo título se você ganha os três você tem muito, muito, muito próximo de conquistar o título porque você já mata três aí que já tira já ganha três, seis, nove pontos que iria pros seus rivais estão indo pra você com confrontos diversos então são jogos aí extremamente importantes que pode fazer o time ir pra ir pro céu né e também se perde também pode fazer o time ir pro inferno né é o 8-80 aqui claro que quando você por exemplo o Palmeiras abriu seis pontos do Corinthians que é o segundo colocado que é o Brasil um empate no sábado não é um negócio você mantém os seis pontos de diferença então como eu falei aquela vitória contra o Goiás no domingo foi extremamente importante exatamente por isso permite o Palmeiras falar eu posso empate esse jogo aqui do Corinthians e manter a mesma distância certo e aí contra o Flamengo Fluminense aí a gente vai ver como é que vai desenrolar a rodada o Flamengo pode perder pontos o Fluminense pode perder pontos e aí mesmo com o empate o Palmeiras ainda abre um pontinho a mais então os quatro jogos do Palmeiras aí vão ser muito difíceis e vamos a torcida vamos lotar amanhã o Alias Park pra que a gente possa passar aí do Atlético Mineiro né mas amanhã a gente grava o pré-jogo aí do contra o Atlético Mineiro se tiver mais notícias hoje à tarde aqui da tarde pra noite eu gravo mais um vídeo e posto aqui beleza curte aí o vídeo se inscreve no canal e avante palestra e aí